Você me perguntou o que eu tava fazendo online às 2h40 da manhã E calculou o tempo e a distância da minha casa, terra sua só pra controlar Você me mandou aquela sua amiga pra me vigiar No dia em que eu fui no bar do Zé Com a galera do trabalho que você sabe quem é Ah, não dou motivo pra se preocupar Mas você insiste em duvidar Da vida que eu levo quando você não tá lá Noia, cê é maluco e vive nessa paranoia Sai dessa brisa, você sabe quem te adora E esse alguém sou eu que te aguento e já conhece a sua noia Se eu te namoro, te namoro toda hora Sai dessa brisa, vai, não apavora Eu te escolhi pra mim Então paranoia Oi gente, tudo bem? A música que eu acabei de cantar se chama Paranoia Foi composta por mim, pela Gabi Peluti do Mar Aberto, pelo Matheus Mello E foi produzida no 48K Se você quiser escutar a versão original, o link tá na descrição É só você descer aqui E já aproveita, curte, comenta se você gostou Se inscreve no canal e ativa o sininho que logo tem mais música autoral Beijo Tchau Tchau Tchau